Meus amigos, a situação, ela é inacreditável. Você vota no seu presidente favorito, você vota no presidente Bolsonaro com uma proposta, ele é eleito com aquela proposta, sei lá, dar mais atenção à pauta ambiental para que essa indústria da multa não esteja tão presente, a indústria da multa dos veículos também, para que isso não se torne uma indústria, uma cultura de ficar tirando dinheiro da população, uma série de coisas que você vê o seu candidato falando, beleza, vou votar nesse candidato, gostei daquilo que ele está falando. E um dos discursos que fez o presidente Bolsonaro ganhar foi em defesa das armas de fogo. Ele falou com todas as letras, isso não é segredo para ninguém, de que ele iria facilitar a aquisição da arma de fogo pelo cidadão de bem, aquela pessoa que não tem antecedentes criminais, para que a gente possa finalmente ter direito à defesa pessoal. Pô, beleza, tranquilo, é isso aí e tal. Mas daí a gente tem um judiciário completamente bitolado, que não entende as próprias competências e fica atropelando as competências do executivo do caso do presidente Bolsonaro. Olha só a manchete aqui. Fachin, ministro do STF, suspende alíquota zero para importação de revólveres e pistolas. Basicamente, o presidente Bolsonaro deu uma canetada, diminuindo o imposto, colocando para zero o imposto, bem resumidamente mesmo, das armas que você importar para o Brasil. Tinha um imposto lá que era 20% e agora ele passou para 0%, ou seja, facilitando a compra da arma de fogo e fazendo com que a gente não fique à mercê dessa produtora brasileira, que é a Taurus, que todo mundo fala mal de que a arma é muito ruim, de que você vai dar um tiro com um revólver, ela dá três tiros ao mesmo tempo, às vezes ela falha, às vezes ela sai pela culatra. Então, é realmente um negócio absurdo e para a gente não ficar à mercê dessa empresa brasileira, que é muito ruim, o Bolsonaro foi lá e diminuiu o imposto, colocou para zero por cento a alíquota para que seja mais fácil você importar os revólveres. Beleza, esse foi o discurso pelo qual a gente votou no presidente Bolsonaro, mas daí o STF vai lá e entende que são eles que têm que governar, foram eles que foram eleitos pelo povo, né? Então, não, não, vamos suspender a decisão do presidente Bolsonaro, que foi democraticamente eleito. E quando você olha a justificativa, você fica mais pé da vida ainda. Foi o tal do partido do PSB, que se eu não me engano é o partido lá daquele Alessandro Mola, é partido de esquerdista safado, é amiguinho do PT, do PSOL. Está escrito aqui, isenção passaria a valer em 1º de janeiro, mas foi contestada em ação do PSB. Partido diz, olha só o que essa desgraça de partido diz, que medida violaria direitos à segurança pública, que seja lá o que isso significa, a vida e a dignidade da pessoa humana. Quer dizer, não, eu não sei nem por onde começar. Viola direitos à segurança pública. Vamos colocar a cachola para funcionar aqui. De segurança pública, direito à segurança pública. O que seria direito à segurança pública? Hum, estou sofrendo algum tipo de opressão, fui assaltado, alguma coisa nesse gênero, quero ligar para a polícia. A polícia vai me atender? Beleza, então eu tenho direito à segurança pública. Então vamos tentar achar aqui uma justificativa. Se eu diminuir a alíquota de 20% para 0% da importação das armas de fogo, eu vou estar tirando o direito da segurança pública das pessoas? Qual que é o sentido desta M, meu Deus do céu? Viola direitos à vida? O que viola direito à vida? São esses projetos de aborto que vocês ficam tentando passar, que o próprio STF aprovou. Isso sim viola o direito à vida. E também viola a dignidade da pessoa humana. Até onde eu sei o que traz dignidade para a pessoa, é a pessoa ser independente. A pessoa ser dona de si, ter liberdade, ter emprego. E isso o presidente Bolsonaro tem devolvido a muita gente quando ele levou água lá para o Nordeste, terminando aquela obra lá da transposição do Rio São Francisco, que o Lula e a Dilma ficaram, ó, rolou muita propina naquela obra, meu Deus do céu. Eles nunca pensaram em terminar aquela obra. Bolsonaro foi eleito, pô lá, pum, acabou, colocou. Isso é devolver a dignidade da pessoa humana. Agora, aonde você diminuir de 20% para 0% o imposto das armas de fogo, viola algumas dessas coisas que eu falei aqui para vocês. Mas essa foi a justificativa da denúncia feita pelo PSB. E o Fachin, ele foi na mesma onda. O ministro do STF disse o seguinte, o risco de um aumento dramático da circulação de armas de fogo, motivado pela indução causada por fatores de ordem econômica, parece-me suficiente para que a projeção do decurso da ação justifique o deferimento da medida liminar. Eles ficam fazendo esse linguajar aí, eles acham que eles são muito interessantes, mas basicamente ele está querendo dizer aqui que se você diminuir de 20% para 0% a alíquota das armas de fogo, vai rolar um banho, vai virar um faroeste, meu Deus do céu, aqui dentro do Brasil. Só idiota acredita que a gente ainda vive em uma democracia. A gente votou no presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro foi eleito com esse discurso de que queria a facilitação das armas de fogo, a circulação das armas de fogo aqui no Brasil. Mas o STF, ele simplesmente decide desrespeitar a decisão da população brasileira, quando fica o tempo todo atrapalhando o presidente Bolsonaro em facilitar a aquisição das armas de fogo pelo cidadão de bem. Você que fica falando mal do presidente, não, não, presidente Bolsonaro, ele cometeu o maior estelionato eleitoral já visto neste mundo. É aquela palavrinha nova que esses papagaios aí de Nando Moura, por exemplo, aprenderam a dizer, né? Eles nem sabem o que significa estelionato, mas toda hora tu vê um papagaio lá no Twitter, não, que é um estelionato eleitoral, que o Bolsonaro não tá facilitando a circulação das armas de fogo. Olha aí o que que acontece. Quando ele tenta facilitar, o STF simplesmente vai lá e breca. Eu poderia fazer um trabalho um pouco mais minucioso e pegar todas as vezes em que o STF atrapalhou o presidente Bolsonaro nessa empreitada de facilitar a aquisição das armas de fogo pelo cidadão de bem, mas eu acho que não iria trazer nenhum proveito. A gente não consegue convencer essa direita burra de que o Bolsonaro tá fazendo sim o possível. Mas eu devo dizer uma coisa aqui muito importante. O STF ficou muito claro aqui nesse vídeo de que o STF é sim um grande inimigo da população brasileira, não só nessa questão das armas. Em outras questões importantíssimas, como a do próprio aborto também, o STF tá sempre jogando contra os interesses da população brasileira, principalmente aqueles que votaram no presidente, que votaram na proposta do presidente Bolsonaro. Então, eu vou reforçar aqui o que eu venho dizendo em diversos outros vídeos meus, que eu repito isso, na esperança disso chegar aos ouvidos do presidente ou de alguém muito próximo ao presidente Bolsonaro. Não dá pra gente errar na indicação dos ministros do STF. Ah, não, mas o Cássio Nunes, que não sei o quê, o Cássio Nunes deu um bola fora absurdo colocando ali a reeleição do presidente da Câmara e do Davi Alcolumbre. Beleza. Ah, não, foi uma estratégia. Você pode pensar o que você quiser. Pra mim, ele errou. Vamos ver agora, nas próximas, se o presidente Bolsonaro diz com todas as letras de que o Cássio Nunes realmente está alinhado com os seus interesses, que seja realmente, que garanta realmente que o Cássio Nunes esteja ali alinhado com os interesses da população brasileira. Mas eu também preciso dizer que até o final do mandado do Bolsonaro, ele vai indicar mais dois ministros. A Rosa Weber e o Marco Aurélio de Mello também irão se aposentar. para a gente evitar que o STF, ou pelo menos minimizar os riscos do STF ficar o tempo todo atrapalhando o presidente Bolsonaro, que, para você que tem acompanhado meus vídeos, viu a quantidade de vezes que o STF atrapalhou o governo só esse mês. É negócio de pandemia, é negócio de vacina, é negócio de dó, é agora negócio de arma, é negócio de meio ambiente, é Ricardo Salles. Então, o Cássio Nunes, ele realmente tem que estar alinhado com o presidente Bolsonaro e os dois próximos ministros também têm que estar. Senão, medidas como essas aí de uma coisa simples de você diminuir imposto. Olha só, meu Deus do céu. A gente clamando aqui para diminuir imposto, o STF fala, não, não, não. Continua aí com o imposto alto. Mais medidas como essas continuarão acontecendo a menos que a gente consiga, de alguma forma, combater esse STF. Beleza, meus amigos? Por esse vídeo é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até o final. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Fica à vontade para compartilhar aí nos grupos de Facebook, WhatsApp. Pode compartilhar à vontade. Eu vou agradecer muito se você fizer isso. Beleza? Por esse vídeo é isso. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.